Nerds de todos, fãs de Józ! Aqui quem fala é o Ogro, e hoje com um tema um pouco diferente que veio diretamente do Instagram. Pra quem não segue o Ogro no Instagram, é arrobajoguecomogro, mande lá sua mensagem, e um dos meus seguidores mandou a mensagem seguinte. Ogro, faça um vídeo falando sobre streamers que são destaque e que não tem tanta mídia. Ele usou esse termo, né? Então nós temos aí parceiros incríveis na Twitch, que fazem lives de qualidade, que interagem gostosamente com o chat e que não tem tanto destaque por talvez não terem tanto tempo criando conteúdo, sendo streamers, por não terem um canal do YouTube forte, enfim, diversas razões. Na comunidade nós temos streamers gigantes, que já tem fama, que já tem todo um sucesso, né? Todo um pavimento de criação de conteúdo, de canais, de participações em programas grandes, de destaque em várias mídias. E não que seja ruim você acompanhar esses caras, pelo contrário, você deve ter as suas referências, os seus ídolos pra você aproveitar, mas ninguém fica em live o tempo todo. Então, quando o seu streamer favorito, grande, tiver offline, ou até mesmo quando você decidir dar uma chance a outros geradores de conteúdo, eu aponto pra vocês que um streamer médio, um streamer pequeno, ele tem mais tempo, mais atenção, mais cuidado ao ler o chat, a interagir. O que eu digo pra vocês, que um streamer grande, a partir de 500 pessoas, tem muita dificuldade, tem uma vasta dificuldade em fazer. As nossas lives das manhãs têm alcançado 500 pessoas, eu digo pra vocês, muitas vezes é difícil, não dá pra responder todo mundo, se todo mundo estiver mandando mensagem ao mesmo tempo, você precisa filtrar as mensagens, pegar as mais interessantes. Mas essa galera tá aqui, entre 50 e 100 pessoas, dá pra interagir de boa, eles serão próximos a vocês, eles serão solícitos, você pode tirar dúvida, você pode perguntar sobre armas, você pode perguntar sobre movimentação, determinadas plays e etc. Então, eu gostaria de trazer pra vocês alguns parceiros da Twitch que são... Eu andei também garimpando, né? Eu assisti os canais dessas pessoas, eu jogo com essas pessoas, e estes são os meus favoritos. São pessoas que, por exemplo, não são consideradas para o torneio de streamers da Activision, mas tem bala na agulha, tem habilidade, tem mecânica, tem conhecimento de jogo pra fazer squad e pra bater de frente com os top squads que nós temos no Brasil. Então, vamos começar aqui com os nossos recordistas de kills. Nós temos os dois principais matadores do PC jogando na Twitch. Se vocês quiserem acompanhar, se vocês gostam de kills, se vocês gostam de rush, de ir atrás realmente dos abates, vocês vão acompanhar o Spell, o canal dele é EXPLL, e também vocês vão acompanhar o Fodovski. São os dois mais matadores do PC. Eles têm uma abordagem parecida, que é fazer várias horas de live por dia, sempre procurando aumentar a sua média. Os dois têm mais de 10 mil kills, é coisa pra caramba. A taxa de KD, o Kill Death Radio, a sua porcentagem entre mortes e abates, ela é elevada, se vocês gostam de ver. São caras sensacionais, são caras que leem o chat. O Fodovski gosta muito de jogar o modo solo, então ele entra no modo solo, escaralha todo mundo, sai só coletando os corpos. É maravilhoso de ver. Vamos falar um pouquinho da parte de consoles, do controlinho, quem gosta de console, quem gosta de jogar no controle, quem tem dúvidas sobre acessórios pra controle, ah, é vantajoso jogar no teclado e mouse no console, qual sensibilidade usar, vale a pena Control Freak, Control Shot, outros tipos de plugin, de acessórios pra controle, você vai achar tudo na live do Calzeira, e também no GPG. O canal deles é Calzeira, né, twitch.tv barra Calzeira e twitch.tv barra GPG underscore. Os dois jogam muito no controlinho, eu brinco com o Calzeira, que ele tem uma precisão muito boa no mamilinho, né, que o analógico ali, aquele mamilo, ele fica ali acariciando os pequenos mamilos, ele tem facecam, na verdade a facecam é na face, eles tem lá a handcam, né, então ele mostra o controle dele sendo manipulado, né, a precisão dele, os comandos que ele coloca dentro do jogo, o GPG é extremamente forte na trocação, no 1x1, tem um KD altíssimo, se eu não me engano eu fui na live dele hoje, tava acima de 5, então se você quer ver um jogador de console que é brabíssimo na trocação, tem um controle de recuo impressionante, tem um tracking que é impressionante, que dá pra você seguir, dá pra você aprender, são caras que leem o chat, são caras que interagem com você, e com os quais você pode ter proximidade, vocês podem ter intimidade, vale a pena conferir estes dois canais em particular. Agora, por acaso, eu tô organizando em dois em dois, eu não sei porquê, eu poderia falar de um por um, mas vem dois caras que são, jogam comigo, já considero meus amigos, o Savitz e o Corvo, o Corvo joga no controle, ainda é um dos melhores snipers do jogo, vindo do controle, se eu não me engano, os dois jogadores, eles estão transferindo, eles estão migrando do console para o PC, porque no PC você tem, obviamente, mais desempenho, o Savitz joga também no mouse e teclado, mas são jogadores que tem, tanto canais do YouTube, bacanas, fortes, com dicas, com análises de arma, com reacts, de trailers, conteúdo relacionado ao COD, e também fazem lives na Twitch, os dois são brabíssimos, o Corvo tem essa puxada, tem essa peculiaridade de ser um sniper notável, ele é brabo, e o Savitz, ele, além de muito interativo, de jogar muito, tem aquela característica, ele foi o recordista de kills no escudo, ele consegue fazer plays legais com o seu squad, sem dar nenhum tiro, então ele joga com o Riot Shield, o escudo anti-motim, e isso é bastante uma característica dele, que eu achei fantástico, é um jogador bacana, interage bem, os dois lêem chat, os dois conseguem responder a você, o Corvo fazia live no Facebook, agora ele veio também para a Twitch, o canal dele é Corvo A, tá bom? Então o Savitz está aí, twitch.tv barra Savitz, com Y em dois Zs, o Corvo é twitch.tv barra Corvo A, e se vocês forem no canal do Corvo, já manda lá no chat falando assim, Corvo, Corvo, escreve W A, que é, que é do Corvo, que a gente fica jogando junto, e imitando o Corvo, dando grito, dando risada, que ele vai saber que você veio do ogro. E por último, mas não menos importante, aliás, mora no meu coração, o Jovem Horta, o Jovem Horta, na minha opinião, o melhor sniper do Brasil, o melhor sniper que eu já vi, isso incluindo jogadores profissionais, streamers, criadores de conteúdo, a habilidade do Corvo me chamou muito a atenção, mas eu estava jogando com o Corvo, e com o Jovem Horta, hoje cedo, inclusive, o Corvo falou, Jovem Horta, você está num nível acima, o Jovem Horta é brabíssimo, ele joga de AX50, com a mira de zoom variável, entre 5 e 12x, e vocês vão ver o Jovem Horta arrancando, bastante cabeça, ele é um zekiozinho, ele faz muita kill, apesar de ser uma role mais de suporte, um papel mais de suporte, você pegar um high ground, você marcar os adversários, dizem que o Jovem Horta só marca o adversário, depois que ele já está no chão, acerta muito o tiro, é brabo, é o nosso gado do nosso coração, que ele atende o telefone da namorada, no meio da partida, multa os amigos que estão no squad, né Jovem Horta, um beijo para você, rei do gado, vou colocar até uma música aqui, de homenagem, olha só que beleza, mas é um cara brabíssimo, que eu quis dar destaque também, para vocês poderem ir no canal dele, e darem o follow, darem aquela conferida, twitch.tv barra Jovem Horta, então eu gostaria que vocês apreciassem, a humildade do Ogro, que tirou um tempo para falar, sobre os parceiros da Twitch, que não recebem tanto destaque assim, a Twitch é uma plataforma, onde é difícil crescer, porque quando você vai procurar um canal, os canais que são listados, são os que tem mais espectadores, sendo assim, quem está com poucos espectadores, e está querendo criar uma carreira dentro da Twitch, fica lá embaixo, mais difícil de ser descoberto, descobrido, que o seu canal ganha ali um holofote, como é que fala, é descoberto, descobrido, não sei, põe aí nos comentários, me ajuda a melhorar o português, que eu sou meio burro, então a gente tenta aqui, dar aquele impulso gostoso, para a galera que se esforça, e que está todo dia respirando o COD, respirando o COD, inclusive deixo aí, um pedido de coração para a Activision, de no próximo torneio dos streamers, convidar pelo menos alguns, destes nomes aqui, que dão o sangue pelo jogo, pela franquia, todos os dias, e estão dentre os melhores do Brasil, gostaria aí, de humildemente, adicionar também a estes, o nosso canal, twitch.tv, barra, jogue como um ogro, nós fazemos lives também, todos os dias, se você quer interagir com o ogro, quer trocar uma ideia, quer perguntar, sobre armas, sobre loadout, quer perguntar sobre mapas, quer dicas, quer ver gameplay, porque aqui no canal, a gente não posta gameplay, gameplay é só na live, dá aquele follow lá, se deixar o follow é humilde, tamo junto demais, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, deixe também o seu follow, na twitch.tv, barra, jogue como um ogro, um beijo do ogro, e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri